Música Olha o pau de pau aí Fica de pé só um pouquinho pra conhecer você aqui Bom dia galera, professor de história, eu tenho o Carlos, né? Tudo bem né? Tudo bom, seja bem vindo, viu? Música A situação, né? Quanto a localização também, o pessoal falava um tanto quanto assim, não tão bem, né? Tanto da região do Alto Pluminoso, como também do colégio, né? Padre Maté Diniz Mas ao entrar, né? As coisas mudaram Eu percebi que realmente o ambiente aqui era um ambiente bem agradável A própria situação, né? A própria definição do colégio, né? Bom dia, eu me chamo Ana Leide, sou professora de matemática Oi, tudo bem? Tudo bem, bom dia gente Oi Tia Ivânia, professora de geografia Seja bem vinda, cadê um aplauso? Opa Oi Tô te chamando pra você ficar de pé, me avisaram aqui, tudo bem? Bom dia, sou a Lidiane, professora de inglês Obrigado Lidiane Você, eu te vi no vídeo ali, os alunos vibraram, não vibraram tanto Todo canto tá bonito de se ver À frente da escola o governo pinto E no laboratório tem muito computador Perenda tá legal, as cadeiras são bem E na academia tudo que se quer lá tem Então vamos cuidar de tudo que chegou Porque pela escola nós temos que ter amor Mas temos que ter amor O patrimônio da escola do sol E no e a frente do sol O tavalo ?